Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos. Kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir. E bora bora comigo, fim! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.